A gente vai dar um abraço para o Adriano de Natal, o Fábio de Natal, o Júnior de Goiânia e o Marcelo, também o Edilson de Goiânia, está toda a turma um abraço. Legal. Vamos nessa. Alô, João. 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 Um abraço para a galera da banda Nossa Terra Moisés, Chico, Neto, Pézão, Val e Ciri Clay É isso aí, e lembrando aí galera Lembrando que aquela fita que estamos rodando No intervalo, aqueles forrós e tal Tocando mixagem Vocês encontram no Jader, é isso? Jader Gravações? É isso mesmo? Ô Neto, põe o repete em cima dele aí Please É Jader, Jader Gravações, Jader Jader, 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 Jader É isso aí, valeu, um abraço Esse sonho pra bater no seu baile Você vai curtir comigo, vai dançar Todo mundo aí, porque nesse barato Nesse esperto, nesse ring Vamos ver, vamos dançar, vamos sacudir Vamos balançar E aí O bruxo do seu lado Já teve um namorado E tem um compromisso Gabrião Gabrião A sempre um do seu lado Se desgatou malhado Mas não é nada dele A namorada Tem namorada Tem namorada Tem namorada Tem namorada Tem namorada Tem irmão Brutado em sua cola Na porta da escola Mas não tem chance não Tem namorada A juiz A leva pro cinema Com mais que morena O que vai se freguir A namorada Tem namorada A namorada Tem namorada Tem namorada Tem namorada Yeah, aí já tem, aí já tem, aí já tem Ei, irmão, grudado em sua cola Na porta da escola, mas não tem chance não Vai, juiz, a leva pro cinema Com mais cinco morenas, o que vai sempre querer A namorada Ei, namorada Ei, namorada Ei, namorada Ei, namorada Ei, namorada A namorada A namorada A namorada A namorada A namorada A namorada Parisaggio Na ilha de cantaruba, todo mundo reunido Parecia que está enfeitada, vai receber o mais querido Será que é um caprichoso, ou se é o garantido? Será que é um caprichoso, ou se é o garantido? Quer ficar no chito, levante o braço Quer ficar no chito, levante o braço É um luxo, riqueza e feliza Pra dançar meu pôr-pô-bar Fazer muita boca bonita Faz a festa num lugar Sem pegar a mão da garganta Alegria com mais emoção Caprichoso e garantido Faz de forte no coração Garantido e caprichoso Alegria da multidão É foi, é foi É festa de pôr-pô-bar 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 Segunda, velha! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto